Estamos no ar com mais um Pode Prozear. Hoje eu quero chamar a atenção especialmente dos pais ou responsáveis por crianças autistas. Você que às vezes é de uma família carente, aqui de Goiânia, de Aparecida de Goiânia tem novidade também. Você sabia que tem atendimento de graça para crianças? A gente vai falar sobre isso agora na entrevista com o Lucas de Paula da Silva, que é superintendente executivo da Agir, a empresa, a associação responsável pela Clínica Teia. Lucas, obrigada pela participação. Conta para a gente o que é a Clínica Teia. É essa a pronúncia certa, né? Correto. Obrigado, Manuel, pela oportunidade de falar um pouco hoje desse projeto que é tão importante para nós na Agir. A Agir como uma instituição filantrópica aqui do estado de Goiás, que já atua há mais de 20 anos, há quatro anos atrás iniciou uma discussão de como a Agir poderia contribuir mais com a sociedade, no cuidar da saúde. Nós que sempre atuamos em parceria com o Poder Público, administrando danos hospitais, desejávamos, e até pela demanda do nosso conselho de administração, ampliar o nosso papel social. E veio então, dentro dessa busca, o projeto Teia. Nós identificamos naquele período que havia uma lacuna, um vazio assistencial e que já havia uma demanda muito expressiva pelo tratamento do espectro autista. Naquele período, quando nós iniciamos as pesquisas e fundamentações, qual era a metodologia, qual era a questão assistencial, os números indicavam que para cada 194 crianças nascidas vivas, uma era autista. Isso no nosso início de trabalho e pesquisa. E buscando dentro do serviço público, nós observamos que não tinha uma atenção, uma unidade específica. Mesmo havendo já no SUS a atenção dentro da reabilitação intelectual, outras unidades prestando esse atendimento, mas não tinha uma que era focada especificamente na atenção do espectro autista. Nós encontrávamos algumas experiências dentro da iniciativa privada, fizemos inclusive benchmarking em algumas estruturas em São Paulo, buscando as melhores referências, e então trouxemos para Goiânia esse projeto. O projeto está em Goiânia desde 2021, março de 2021. Inclusive agora, em março de 2024, vai ser inaugurada a outra unidade em Aparecida de Goiânia. Perfeitamente. Nós vamos iniciar as atividades ainda nesse mês de março. Estamos concluindo o processo de adequação, reforma, contratação de pessoal, para que ali, em parceria com o Poder Público, nós possamos abrir a segunda unidade, que tem aí a estimativa de atendimento a mais 120 crianças com espectro autista. Quantas crianças são atendidas hoje em Goiânia? Em Goiânia, nós estamos com atendimento hoje de 107 crianças que são atendidas nessa primeira unidade que fica ali no setor leste universitário. Hoje, lá, são atendidas apenas crianças que moram em Goiânia ou não necessariamente? Não necessariamente. Como nós iniciamos o processo de atendimento 100% pela AGIR dentro da filantropia, foram admitidas crianças de toda a região metropolitana. Então, nós temos crianças de Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e outros municípios da região, Trindade, Goianida. A partir do final do ano de 2023, com a pactuação com o Poder Público Municipal, a unidade de Goiânia será direcionada especificamente para o público de Goiânia. E, assim, para atender os públicos de outros municípios, nós estamos buscando a implantação de outras unidades, como o caso de Aparecida de Goiânia, que é a segunda unidade, e já em discussão outras duas unidades, uma no município de Rio Verde e outra no município de Intubiara. Que coisa boa. Que nós estamos aí discutindo junto com os apoiadores do Poder Público e outras condições para que a gente possa levar esse projeto para outras regiões do nosso estado. É muito importante, Lucas. Eu sou madrinha de uma criança que tem autismo e digo isso com muito orgulho, que é um menino fantástico. Eu vejo a dedicação dos pais, assim, muito de perto. É realmente um trabalho para o resto da vida, assim, contínuo, né? De incentivar, de estimular. Eu estava trocando uma ideia com o Lucas antes da gente começar aqui a gravação e ele estava me dizendo que o foco do trabalho deles, o atendimento deles, não é só nas crianças. E não pode, né, Lucas? Porque a família toda precisa aprender como é o mundo do autista, né? Perfeito. Lá nós trabalhamos as terapias com as crianças, são em média 10 terapias por semana, fazendo um total de 40 meses. E durante o período que as crianças estão sendo assistidas, geralmente elas têm que ser acompanhadas pelos seus cuidadores. E nesse período também é trabalhado o treino parental, que é onde nós desenvolvemos também os cuidadores, as habilidades necessárias para fortalecer o processo terapêutico que é desenvolvido na clínica nos lares e também para essa questão que é muito importante, para que nós venhamos a aprender a como nos relacionar com a pessoa com espectro autista. Como você disse, é muito encantador. Eles são muito, assim, especiais. É uma unidade que nos encanta muito pela pureza que muitas vezes eles nos traz, pela singeleza como conduz e muito a da dificuldade que nós encontramos hoje, não é só pela questão da neurodiversidade da pessoa com espectro autista, é pelas vezes nossa falta de conhecimento de se relacionar dentro das condições que eles oferecem. É, muitas vezes a gente não sabe como agir, não sabe como tratar, né? E claro, a família tem que aprender tudo isso. Lá são atendidas crianças de que idade? Hoje nós estamos atendendo crianças de 2 a 6 anos. Porque com 2 anos já é possível identificar o autismo. Já é possível. Gente, atenção para isso, tá? Para os sinais. Tem muito diagnóstico precoce por aí, né, Lucas? Tem muito diagnóstico de tudo, assim, ó, que a internet dá. Cuidado com isso, tá, gente? TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção, autismo e tudo mais. Mas é preciso fechar o diagnóstico com um profissional. Não vá a qualquer pessoa e não ache, não conclua por conta própria que o seu filho tem ou que o filho do outro tem. O profissional vai saber avaliar isso e com um atendimento que leva um tempo, não é? Numa primeira consulta que é possível identificar, né, Lucas? Perfeito. Lá é o que nós chamamos de uma avaliação global. Sim. Manuela, é muito importante você colocar essa questão do diagnóstico. Porque hoje nós temos o que é chamado pela ciência de neurodiversidade. Então nós temos o espectro autista e várias outras questões, como você citou. TDAH, transtorno opositor desafiador, que é o tórico. E, infelizmente, até pela, às vezes, a falta de divulgação, há diagnósticos precoces e não tão elaborados na definição do espectro autista. Na clínica TDAH, essa criança, quando chega, ela passa por uma avaliação global de um neuropediatra ou de um psiquiatra infantil, por um neuropsicólogo e também outros profissionais que fazem uma avaliação global de todas as questões comportamentais, questões médicas, para se definir esse diagnóstico, se é realmente. Então já aconteceu, né, isso não é incomum de recebermos criança e após a avaliação global, ele tem uma outra neurodiversidade e não o espectro autista. Tá vendo? E esse tratamento não era o correto, não era adequado, né? Lucas, começou apenas pela AGIR, né, era totalmente filantrópico e depois entrou o poder público. Então hoje vocês têm o apoio do município, tem também do governo estadual e federal? Sim, nós buscamos parcerias com todo o poder público e hoje, ainda na clínica TDAH, não especificamente, mas no Ministério da Saúde, no mês de outubro do ano passado, foi aprovada uma portaria para habilitar e cofinanciar unidades especificamente para a atenção do espectro autista. Nós participamos muito dessa discussão junto ao Ministério da Saúde, fomentando esse avanço na legislação do SUS. Hoje nós temos a parceria com o município, por meio da contratualização do Sistema Único, e é a nossa intenção de manter a parceria com o poder público para que esse atendimento seja gratuito. E para que ele possa ser gratuito, nós contamos com os apoiadores, doações, mas é muito importante você ter uma parceria com o Sistema Único para garantir a continuidade dessa assistência e o desenvolvimento e a manutenção dessa unidade. E aí, por falar na questão do Sistema Único, para as famílias, porque eu tenho certeza que muitos pais ou responsáveis ou quem conhece famílias que têm crianças com autismo devem estar pensando, eu quero, porque é sempre muito bom esse tipo de suporte. E a gente sabe que, por mais que o Estado ofereça, o município ofereça, nunca é o suficiente. A demanda é muito maior e, às vezes, a quantidade de atendimento não é aquela adequada. Enfim, como que as famílias conseguem ter acesso a este tratamento? Como que elas conseguem buscar vocês? Perfeito. Hoje, como nós estamos na unidade de Goiânia inserido na pactuação com o município, é por meio do processo de regulação. Então, essas famílias vão buscar as unidades básicas de saúde ou os CAPS, que são os centros especializados em saúde mental, e ali, num primeiro atendimento, numa primeira avaliação por um profissional, ele vai ser regulado, vai entrar na fila de regulação para a clínica Té. E, então, o município nos encaminha esse paciente e, dentro da capacidade de atendimento, será feito, ele será convocado para uma primeira consulta, uma triagem e, assim, sucessivamente, ingressar no tratamento. Provavelmente, então, a família tem que ter inscrita no Cade Único. Tem que ter o cartão SUS. Tá bom. Outra coisa, quantos profissionais vocês têm lá atendendo essas crianças? Hoje, nós temos 37 profissionais distribuídos aí em várias áreas de atuação. Nós temos, como eu citei, o psicólogo, neuropsicólogo, fonaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Temos, também, o educador físico, psicopedagogo, que são profissionais da área assistencial. E temos os aplicadores de terapia, que são os profissionais de nível técnico, que apoiam esses profissionais no desenvolvimento ali das terapias junto a essas crianças. É muito bacana a gente ver esse tipo de trabalho, porque, realmente, o autista, ele tem uma maneira diferente de enxergar o mundo, né? O mundo funciona de uma maneira diferente. Enquanto a gente olha o ambiente de um jeito, na cabecinha, na visão do autista, é tudo muito diferente. Então, a gente precisa entender para que a gente possa oferecer um mundo melhor para eles. Eu estava conversando aqui com o Lucas e perguntei para ele, porque se são crianças atendidas de 2 a 6 anos, quando chegam nos 6 anos, o atendimento, a partir dos 6 anos, não continua. Mas ele me disse, muitas vezes, a criança recebe alta antes disso. E aí, eu perguntei, e há, de fato, uma melhora? Há uma evolução? E ele me disse que sim, né, Lucas? Muito. Principalmente dependendo do grau do autismo, né? Perfeito. Hoje, basicamente, a gente tem aí três níveis de severidade do espectro autista. A gente fala de grau 1, grau 2 e grau 3. O espectro autista no grau 1 e grau 2, quando você faz uma intervenção precoce, que é por isso que nós focamos nesse primeira fase, que é o que chamamos de primeira infância, os profissionais da psicologia nos ensinam muito bem essa questão, a gente fala da neuroplasticidade, é a fase da criança onde ela tem a maior capacidade do cérebro de desenvolvimento. Então, quando você faz ali uma abordagem intensa de terapias, você consegue com que ele desenvolva as habilidades. A fala, atividades sociais, coordenação motora e com isso, quando nós falamos de uma alta técnica, não é que estamos falando de uma cura para o espectro autista. Mas essa pessoa com o espectro autista, ele desenvolve habilidades sociais que permite com que ele seja inserido tanto na família quanto na sociedade e desenvolva a vida escolar, as atividades sociais. E nesse ponto, a partir do momento que ele ganha essa independência, tanto a criança com o espectro autista quanto a família, que são por meio do treino parental, ele tem essa capacidade de dar continuidade na sua vida de uma maneira normal, inserido na vida escolar, que é uma das questões que nós focamos muito, principalmente nessa primeira fase, por isso a questão do psipedagogo, porque ali ele já é introduzido essa questão da ambiência e a família também se preparando para isso. Então, você consegue com que essa criança com o espectro autista, ela se torne um adulto funcional. Sim. Nesse caso. É claro que quando temos uma maior severidade, um grau 3, isso é mais difícil. Mas mesmo assim é possível desenvolver habilidades da vida cotidiana, de higiene, de organização, de alimentação, o processo de dessensibilização, a criança com o espectro autista, ela tem algumas questões de muita sensibilidade ao toque, a textura, tem a seletividade alimentar também, que é muito grande. Então, tudo isso é trabalhado na clínica até para que ela, por meio das terapias, desenvolva essas habilidades. Isso é muito importante, gente. E assim, esse acompanhamento nessa primeira infância, que é o que eles consideram, é fundamental. Se a gente parar para pensar, é quando a criança aprende a comer sozinha, a andar, muitas vezes nessa faixa aí, a falar, enfim, aprende tudo na vida. E depois vai aprendendo a noção de risco, de perigo, ou seja, é a fase em que a gente está em maior desenvolvimento ali. Então, por isso a importância de entrar com esse atendimento bem cedo. Por isso. E aí a gente vem trabalhando, inclusive, alguns materiais de apoio no site da Clínica Té, nas redes sociais, para auxiliar os pais, nesse primeiro ano, segundo ano de vida, já identificar fatores que possam sugestionar o espectro autista. Não que seja um determinante, mas já são comportamentos que permitem um diagnóstico precoce. Porque quanto mais precoce, maior a probabilidade de você alcançar esse desenvolvimento. Lucas, passa para a gente. Eu não sei se você tem algum contato, eu não combinei isso com ele, gente. Algum contato de telefone, se não eu posso passar o endereço para que as pessoas procurem a unidade. É claro que chegando na unidade você não vai conseguir o atendimento. Precisa de todo o encaminhamento do poder público. Mas lá vocês já podem direcionar essas famílias, porque o atendimento é de graça, totalmente graça, né? É totalmente gratuito. Ele ou pela filantropia ou regulado via Sistema 1, mas o atendimento é totalmente gratuito. Tá. Eu posso passar o endereço, então? Pode passar o endereço. E tem o telefone também. Você tem o número de WhatsApp? De pronto eu não tenho. Eu tenho o número fixo aqui, posso falar? Pode compartilhar. 3-1-2-1-4-4-4-70. 3-1-2-1-4-4-4-70. E também tem o endereço que fica na rua 227, no setor Leste Universitário. Clínica Téia. T-E-I-A. Joga lá, dá um Google que vai conseguir encontrar, né? Vai encontrar as redes sociais, o Instagram, com vários materiais, outros materiais, inclusive dos nossos profissionais, psicólogos e tudo, orientando as famílias, trazendo aí todo o material de apoio, né? Pra acolher essa família, o que é muito importante. Porque a gente traz muito mensagem, muitas vezes, quando a família se depara com um diagnóstico como esse, nós falamos do luto do diagnóstico. E o que a gente mostra com clareza é que não precisa ter esse luto. É natural que enfrentem, tá? A gente compreende isso, mas aí depois desse período de luta, você enxerga um horizonte muito maior, né? Um outro horizonte. Eles têm, assim, enormes habilidades específicas, que é o que nós chamamos de altas habilidades. Então, são crianças incríveis, que muito nos ensinam. Sim, a gente aprende muito mais com eles. Mas aprendemos muito com eles e, ao aprender a se relacionar, se tem a possibilidade de desenvolver um relacionamento muito rico de troca com essas crianças. Lucas, obrigada. Eu adorei, eu espero que vocês cresçam cada dia mais, porque eu acho que esse atendimento chegando a várias e várias famílias, a gente só tem a melhorar, né? E oferecer muito de melhor pra essas crianças. Lucas Paula da Silva, então, conversando conosco aqui nessa entrevista. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Estamos lá pra apoiar e nossa intenção é oferecer e divulgar cada vez mais a atenção e o cuidado ao espectro autista. Obrigada. Esse foi o nosso Pod Prozear de hoje.